E aí pessoal, o dia de Grêmio, o dia de Grenal, vazou o time, tem novidade, vamos falar da programação, está chegando a hora, Grenal é Grenal. Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista, pois hoje em 19 horas temos o primeiro classificador o clássico Grenal de 2022, pode ser inclusive o único. E o que a gente pode imaginar pra esse jogo? Porque vazou o time do Grêmio com novidades, com de solx, eu vou falar muito sobre o time, mas o que a gente pode falar? Que memória a gente tem desse clássico, desse jogo? O jogo que transformou a história de Grêmio Internacional, essa é a verdade, a maior marca do Rio Grande do Sul, o clássico Grenal tem a sua força e é preciso respeitá-lo. respeitar as suas consequências, respeitar a sua história, respeitar o que ele pode fazer, por exemplo, com os trabalhos. A gente tem falado muito na pressão do Internacional, mas o Grêmio também vive uma pressão importante e uma vitória daria confiança e é isso que a gente espera pro jogo de logo mais. Porque nessas partidas, essas partidas pontuais de alto enfrentamento, elas também podem trazer ídolos, criar figuras importantes, a confiança no futebol ela é determinante e o Grêmio tem hoje três jogadores que esperam fazer história nesse jogo. Eu ontem quando divulguei ali, quando eu recebi a informação do time e divulguei no Twitter, eu vi basicamente grandes críticas ao time, aos jogadores, a qualidade. Mas o Grêmio, ele tem esse poder. O Grêmio tem o poder de entregar também novas histórias e as novas histórias fazem dentro do campo. O Grêmio vai com uma formação hoje um pouquinho diferente da formação que teve no enfrentamento contra o São Luís, mas não muito diferente. Eu conversei com algumas pessoas e a tendência é que o Grêmio volte a jogar no 4-1-4-1, apenas modificando o posicionamento do Vijaçante. Não vai partir pro 4-2-3-1, vai se manter fechado ali. A ideia do Roger é, com a figura do volante, Thiago Santos, é um guardião na frente da área e também um homem da bola parada. O Grêmio vai, nós vamos falar muito sobre isso, o porquê da opção por Churim, a partir da lesão confirmada de Diego Souza. O Grêmio tem algumas possibilidades. O Grêmio que dessa vez não relacionou, não divulgou a lista de relacionados pela primeira vez. O Grêmio optou em não divulgar a lista de relacionados. O Grêmio relacionou 22 jogadores pro jogo, praticamente um grupo inteiro e vai pra esse enfrentamento com muitos mistérios, né? Muitas coisas assim. Mas o time que vazou, que eu vou falar pra vocês. O time que vazou foi Breno no gol, a gente já tinha confirmado que Breno seria o goleiro titular. Orehuela, o lateral direito, Jeromel, Bruno Alves e Nicolas. A defesa, nada de surpresa. Nada de surpresa na defesa. A gente tem a ideia, inclusive, que essa é a defesa titular do Grêmio aí pra sequência dessa temporada. O meio campo, sim. Como eu disse, o Grêmio vai no 4-1, 4-1. Mas vai com o seguinte, o 1, o primeiro volante é Thiago Santos. E aí uma linha de 4, né? A segunda linha de 4, que tem bem à direita Janderson, Bitelo por dentro, Vijaçante, na posição que foi de Gabriel no último jogo. E aberto, Rildo. Campaz vai para o banco de reservas. Rildo é o homem pela esquerda. E na frente, ele, Diego Churim. E aqui entra a grande crítica do torcedor, que diz, ah, tinha que ser o Elias, tinha que não dar, o Churim não joga nada. Por que Roger faz a opção por Churim? São duas as situações. Primeiro, um homem de frente forte, que consiga também manter a mesma ideia de time, sendo o homem mais posicionado. Segundo, também, não pode dizer que não, na linha defensiva. O Grêmio com Churim continua mantendo aquele aquele quarteto, vamos dizer assim, da bola parada defensiva. Com o Jeromel, com o Bruno Alves, com o Thiago Santos e com o Churim. E aí ele segue numa linha forte. Eu já disse isso pra vocês no vídeo anterior. Essa é uma das principais preocupações do Grêmio, a bola parada defensiva. E aí o Grêmio mantém isso. E Vijaçante também pode ser um quinto homem na defesa pra posicionar. O que a gente pode esperar do jogo quando eu falo em história, em fazer história e em ganhar confiança? O Grêmio tem dois meninos, um bem menino e um mais experiente, mas ainda jovem. Bitelo e Rildo. Aqui pode a história começar a construir. É assim que as coisas acontecem no futebol. E grandes jogos servem pra isso. E eu quero dizer pra vocês também que Churim pode fazer isso. A história pode estar reservando algo pro Churim. Churim que não quis sair do Grêmio, Churim que sempre, no ano passado, nos momentos de maior dificuldade, esteve junto da dura tarefa de tentar tirar o Grêmio, brigou, foi um cara propositivo dentro do vestiário sempre, pois a história colocou Churim num grenal. Será isso? Deus está nas coincidências, já diria Nelson Rodrigues. Será essa a história do Churim? Será que Churim não está reservando algo? Ele tem dificuldade, ele joga pouco, a gente sabe disso. Mas às vezes os centroavantes, os homens que vestem a camisa nove, que não é o caso dele, mas que ficam lá na frente brigando pela bola, às vezes a vida reserva pontos muito legais e a história depois conta como folclore e como alegria do torcedor. Quem sabe não é esse o destino de Churim? Que chegou aqui, não conseguiu jogar, fez pouquíssimos gols. Não será isso? Não será a noite de Rildo? Por que não, né? Por que não? Rildo que joga no lugar de Ferreira. Lembrando que o Benítez trabalhou ontem normalmente. Acho que o Grêmio prepara a informação sobre o Diego Souza, que ele vai ser preservado para o jogo contra o Mirassol, que é a grande partida do Grêmio nessa semana. O Mirassol que está fazendo um bom papel lá no Campeonato Paulista. E a gente sabe que neste momento o Grêmio precisa reservar lá e fez isso com relação ao Diego Souza e deve estar fazendo também a mesma coisa em relação ao Benítez. Portanto, um Grêmio comedido no Grenal, mas um Grêmio pronto para tentar fazer história. Hoje, cinco e meia da tarde, 17h30, eu abro live aqui no canal. Nós vamos até a hora do jogo e um minuto depois do jogo eu abro o live também. Ficamos mais duas horas pós-Grenal com a repercussão, com as coletivas do Grêmio e tudo que a gente precisa ver para discutir exatamente esse ponto aqui. Como vai ser o Grenal e qual história vai se contar. O Grêmio tem alguns enredos aqui que podem virar lindas histórias. Eu espero que a gente consiga contar uma delas depois do jogo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.